A chamada inflação do aluguel, o IGPM, fechou o mês de janeiro em 1,82%. O aumento, segundo os pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, se deve principalmente aos preços do minério de ferro e da soja. Nos últimos 12 meses, a alta do índice geral de preços do mercado foi de 16,91%. A taxa costuma ser maior que a inflação oficial do país, o IPCA, que ano passado foi de 10,2%. Já a taxa de desemprego fechou o trimestre, terminado em novembro, em 11,6%. O menor índice desde janeiro de 2020. No trimestre anterior, a taxa tinha ficado em 13,1%. Mas os trabalhadores estão ganhando menos. O rendimento real caiu 4,5%, para R$ 2.444. É o menor já registrado pelo IBGE desde 2012.